Quem fala é a Duque44, junto com o Biel, junto com o Denis, junto com a Moringa Chochô, que é outro vídeo de blá blá blá. Agora, hoje vamos continuar a próxima tela, que é como a gente disse no vídeo anterior, que vai ser a do castelo. Na verdade a gente tá acabando no mesmo dia, né? É, mas eu não vou poder postar no mesmo dia. Vamos começar logo. Eu me senti excluída na vida real, de novo. Você é uma piada. Oh, eu tirei o som. Agora virou piada, galera. Com licença. Tô aumentando o soco que a gente tinha tirado. Gente, a gente tá gravando dois vídeos, mas a gente vai postar em dias separados. Porque não é todo dia que a gente pode gravar. É, a gente só pode gravar sábado e domingo, e nos seriados. Sim, não, quase tanto dia, quando um pessoal de noite soltar, aí quando eu ficar em casa, aí nós gravamos. É que, gente, é que é meio complicado. Porque o Biel, o Denis e a Morgachochô estuda de manhã. E eu, do 4x4, estuda de tarde. Então não dá pra gravar todo dia, de toda semana. É, só daria pra gravar eu, Morgachochô e o Biel. E pessoal? E eu vou ficar excluído. Tipo, gente, pera aí. Pessoal, agora vamos começar. Não, pera, pera. Mas se você puder, dê um joinha que isso já ajuda bastante. Ó, deixa eu, deixa eu, ó. Ó, pessoal, pra vocês não ficarem com curiosidade, eu e o, eu do 4x4 e o Biel somos irmãos. E o Denis, tipo, todo mundo aqui é primo, mas eu e eles somos irmãos. É. É o que que eu tô apontando, nem tá aparecendo na mão. Vamos começar logo. Vamos começar logo. Pera aí, gente, olha só. Dê um joinha no gost... no gostei. Tá bom, olha que bosta, mano. Gente, minha voz pode estar muito fininha, mas é coisa... porque... Porque eu sou muito besta mesmo. Pessoal, a gente não tá revelando a sua letridade ainda, mas a gente vai revelar em um vídeo. Se... hã? A identidade. Ah, é. A identidade. É o mistério, mano. Nossos outros nomes veram os nomes. Mistério. A gente vai poder falar nosso nome? Não sei. Não, 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 não. Tá bom, chega. Gente, adivinha qual é nosso nome e qual é a gente era. Coloque nos comentários nosso nome e a nossa cidade. Tente adivinhar nossos nomes nos comentários. Ó, gente, vamos dar o vídeo da gente. A gente tá falando sobre nossa vida, nós não estamos jogando mais. A gente, às vezes, a gente fala nossos nomes sem querer. Então, a gente vai fazer um concurso, a gente vai anunciar o nome do... De quem conseguir falar o nome dos quadros. E quantos anos a gente tem? Quem conseguiu escutar o nome que a gente falou? Quantos anos a gente tem também? Vamos jogar logo. A gente vai anunciar aqui. Nos comentários nos comentários novos. Quem é? Quem é? Gente, vamos logo. Tá, vamos logo. Gente, me dá uma melancia. É porque a gente tá com muita fome. Tipo, nossos pais são... Vamos logo. Nosso... Meu pai... Nossos pais do... De... Gente, esqueça, não se esqueça que a Débora falou. É. Eu sou muito excluída. Mano, eu tô com fome de novo. Levou... Essa é a minha... Da Vinha na bunda. Oxi. Vai com isso? Agora todo mundo fica quieto que a gente vai jogar até o de castelo. E eu sei que vocês não querem ver. Castelo da Disney. Gente, eu posso ficar sem falar um pouquinho porque é que eu tô me concentrando também. Tá escolhida na vida real. Tchau. Gente, a gente fala muito. Por que a gente fala? A gente não consegue o que a gente fala. É verdade. A gente tá a galera. Começando. A galera. Ah, não sei acelerar. Ah, eu levei. Mas tá perdida. A Deu aqui tá esquecendo como é que acelera. É. É muita escola. A escola faz mal. Mentira. Estudem. Estudem. Eu estudo pra esse pessoal. Tá tipo, quando a escola... É tipo, aí vocês falam, não, não quero estudar, mas vai estudar. Sou muito ruim, sério. Tchau, mano. Quem é Amy? Eu. É Borbão? Eu, eu, eu. Eu, Chapolin, Colorado. Então se eu quiser, pessoal, se vocês escutarem a gente falar com o nome de alguém, tente... Ignorar isso. Ou adivinhar, escreve nos comentários o nome do quadro. É, é um desafio pra gente. É. É, mano. Mas nem... O vencedor a gente escreve o nome do... É, da pessoa no nosso vídeo. Ou a gente fala aqui no próximo vídeo. É. Pronto. Vem aqui. Mano, eu tô perdida. Onde é que eu tô? Ai, não. Será que eu tô... A Lagoína? A Lagoína? E eu sei que foi o Denis que atirou em mim. Eu não sou fumado de nada. Eu sou seu nariz, não dá pra acalter nada. E você é o Deus, eu sei o que. Eu sei o que é... Eu já foi incolumbrado. Meu Deus, eu tô mal querendo me matar. Eu fui mal. Eu fui mal. Eu fui mal. Eu fui mal. Ai, meu Deus. Foi mal. Tipo. Ai. Ô, Biel. Que é? Vamos dar a dica do seu nome? Não. Ah. Ô, gente. Gente, o meu nome começa com G. O meu começa com J. O meu começa com S. O meu é mais difícil, o meu começa com K, tá? É, mas é só uma... Uma prótica, assim. É... Não. Como eu posso explicar? A gente tá me ajudando muito spoiler do nosso nome, sério. Uma dica do nosso nome. Ah, vocês vão se ferrar, né? É uma dica do nosso nome, né? Pra vocês. Vem pra Denis. Ai, tô preso. Segurou. Pessoal, a gente fez um vídeo que depois eu te mostro aí as cenas ruins do nosso vídeo. Cenas cortadas do nosso vídeo. É, daqui ruins. Eu fiz um vídeo que foi muito engraçado. Não, você não. Mas você não é nóia. É nóia. Nóia? Como assim? Quem é nóia? É nóia. Quem é nóia? Ninguém é nóia, tá, gente? Nóia é nóis. É essa Morgana. É nóis, pessoal. Essa Morgana é... É nóia é nóis. Ela tá chamando a gente de nóia. É nóis. Nóia é nóis, meu zero. Gente, eu tô em último. Que vergonha. Nossa. E eu tô em primeiro. Eu tô em penúltimo. Ai, a Duque tá tentando me matar. Você não pode sentar vencer a corrida. Eu não. Meu querido. Só por Deus e não. Só por Deus e não. Gente, gente. Não imagina como a Duque ama vencer. Vencer. Mentira. É, como a Duque ama vencer. Eu sou competitiva. Ah, é essa? Eu não. Eu não sei o que eu vou enxerir. Ah, é essa. Eu não sei o que eu vou enxerir. Posso lançar foguetes em vocês? Não, sim. Eu tô falando que é Duque é iguísta. Só lança assim. O seu iguísta nada. Eu divido o seu gatinho ontem com você, tá? O quê? Não foi ontem. Foi esse de ontem. É mesmo? Não foi. Não foi. Foi? Ah, não sei. Foi ontem. Foi. Eu tava até esqueci. Mano, a Duque tá passada do tempo. Tá passada do tempo. Peguei o All Starz. Ah, não. Alerte. Alerta. O Nugget pegou o All Starz. Alerta. Alerta. Um doido pegou o All Starz. Gente, que coisa triste. Eu vi alguém caindo. Gente, 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 ó, ele, ó, o Gui. Será que ele tá, ele foi excluído, ele foi excluído, tá? Não, não. Ele foi excluído da vida real. Eu sou muito louca. Que isso, tá doida, merda. A gente vai gravar, gente, a gente vai gravar duas partidas, tá? Mano, olha só meu lábito. Não, duas, eu quero jogar. Ah, mas eu não quero, estou muito entediado. Tá bom, galerinha, a gente já volta. A gente já volta depois dos comerciais. Galerinha, a gente não vai gravar porque a gente perde muito tempo. Então a gente se vê no próximo episódio. Dá um joinha que isso me ajuda bastante. Vou dar uma melancia, mano. Alô. Valeu. Me dá uma duetinha. Tá, tá, tá. Falou, tchau. Tchau, gente, muito obrigada por assistir o vídeo. Tchau.